O parlamento afegão pediu nesta segunda-feira que os responsáveis americanos pelo massacre de 16 civis no sul do país tenham um julgamento público no Afeganistão. No domingo, um soldado americano da Força Internacional da OTAN saiu de uma base na província de Kandahar fortemente armado e matou os moradores de duas casas próximas, incluindo nove crianças e três mulheres. Foi um ato brutal que não aconteceria nem numa selva. Não sei se as autoridades americanas treinam os soldados para cuidar de seres humanos ou para matar. Uma explicação poderia ser o prolongamento da guerra no Afeganistão. Os americanos nunca tiveram um conflito tão longo, o que pode estar afetando o estado mental dos oficiais. Ouvimos na imprensa que até 70% dos soldados voltam para casa com problemas mentais. A população ficou revoltada com o crime. Os talibas prometeram vingança. Os americanos destruíram nosso país e não trouxeram qualquer benefício, apenas danos. Feriram nossa cultura e desgraçaram nossa religião. Kandahar não é o único lugar onde isso aconteceu. Casos semelhantes foram testemunhados nas províncias de Kunar, Lagriman e Nagarhar. A invasão americana no Afeganistão já dura 10 anos.